Bom dia, pessoal! Mais um vlog no ar, mais uma semana de leituras e outras coisas. E vou começar o vlog mostrando pra vocês o meu café da manhã, um dos meus cafés da manhã favorito. Porque eu gosto também muito quando tem coisinhas de aniversário, salgadinhos de aniversário. Eu fico muito feliz, mas quase nunca tem. Quando tem alguma coisa diferente pra comer, eu amo, né? Mas quando não tem, a gente faz. E eu gosto de comer muito chocotone nessa época também, porque eu amo chocotone, tá? E o barulho da máquina. Mas então, vou mostrar pra vocês. Esse é um dos que eu mais gosto também, que é um waffle na airfryer, geleia de framboesa e queijo golden em cima. Ai, eu adoro! E um cafezinho pra acompanhar. Então, agora eu vou comer aqui. E em relação a leituras, eu ainda não sei o que eu vou ler essa semana. Acho que vou ler alguns livros que chegaram da Record e da Plataforma 21 na semana passada. Mostrei lá nos stories e mostrei também no vídeo de unboxing, mas ainda não foi ao ar, tá? Então, se vocês querem ver, acho que tá salvo lá nos destaques no Recebidos da Semana, tá? Acho que eu vou ler isso, mas vou mostrando pra vocês, tá? Então, é isso por enquanto. Oi, gente! Demorei pra voltar no vlog. Não, pra vocês não parece que eu demorei, né? Mas eu demorei, porque hoje já é quarta-feira. Tá me dando agonia ver isso ali. Porém, não chegaram os meus nichos ainda. Então, o que que eu vou falar pra vocês? Não sei. Não sei se não ficou pronto. Não sei o que aconteceu. Eu já cobrei e não obtive resposta. Então, vamos aguardar mais um pouco aí pra ver o que que vai acontecer, né? Eu estou feliz porque eu consegui acabar um livro. Então, assim, eu fazia semanas que eu não estava lendo rápido. Eu estava lendo muito devagar e eu consegui terminar esse livro. Eu comecei segunda? Talvez. Terminei hoje. Então, dois dias e meio é um avanço, né? Ele tem... Deixa eu ver... 373 páginas, tá? Esse livro é um livro lançamento de fantasia da Galera Record. E eu estou... Olha, eu passei coisa aqui na boca e eu estou com medo de sujar o livro. Então, tendo maior cuidado. Mas é o Sangue Dourado, que eu recebi recentemente. Ele foi eleito pela Amazon como o melhor livro. Young Adult de 2021. Olha só que legal. Esse livro é um livro muito na vibe de Filhos de Sangue e Osso, de 100 mil reinos. Agora, eu sei que tem mais livros nessa vibe, mas agora eu não estou lembrada. Dos livros da Octavia Butler também, eu acho que dá pra comparar. E toda essa... Personagens negros escritos por autoras negras. Toda essa vibe de uma cultura diferente, africana ou, sabe? Ou alguma que não exista, que foi criada. Mas toda essa vibe, assim, diferenciada, tá? Obrigada, carro. Esse livro vai contar a história da... Acabei de ler, já esqueci. Deca, tá? Ela vive ali numa... No povoado e tal. E ela está prestes a fazer 16 anos. Eu acho, 15 ou 16 anos. Acho que é 16. E ela vai ter que passar por um ritual de purificação pra ver se ela é pura. Eles cortam e se sangrar sangue normal, ela é pura. E daí ela pode se casar e tal. É um ritual que eles fazem ali nesse lugar dela. E ela tá morrendo de medo. E aí, as mulheres têm que usar uma máscara daqui pra cima. Mais ou menos isso que eu entendi. E a mãe dela morreu faz três meses de bariúla, acho que é. Não sei se vai dizer aqui. E o pai dela tá doente. E aí, chega o dia do negócio. E o que acontece? Ela sangra ouro. O ouro amaldiçoado, que eles falam. E aí, eles pegam e levam ela pra outro lugar. O menino que ela achava que gostava dela, meio que renega ela. O pai dela diz que ela é um demônio e tal. Porque quem sangra dourado, teoricamente, é um demônio. Ou descendente de demônio, ou uma parte de demônio, onde tá possuído essa coisa. E eles querem matar. Aí, eles tentam matar de todas as formas. Decapitação, desmembramento, afogamento, queimam. Até descobrir qual é a morte verdadeira da pessoa, que ela vai morrer mesmo. Ela foi desmembrada, ela ficou no porão sofrendo horrores. O pai dela renegou ela, então ela sofreu muito. Até que chegou uma mulher lá e resgatou ela, e levou ela embora. E falou que ia treinar ela para o imperador. Por quê? O que acontece aqui nessa história? A gente tem os uivantes, que são umas criaturas com espinhos, com a pele meio escamosa. Não deu pra me identificar muito bem o que que é. Mas tem esses seres aí que eles querem combater. Porque eles invadem os lugares, às vezes matam as pessoas e tal. E aí, estão montando um exército de mulheres iguais a ela, que são as alaki, que vão combater esses uivantes. Só que ela é especial, porque ela tem poderes diferentes. Ela consegue mandar neles, fazer eles obedecer a ela. Então, é uma coisa bem surreal, assim. E aí, que vai acontecer várias coisas que eu não vou mais falar pra vocês. Chegou uma parte, assim, que eu imagino... Ah, já tem criaturas diferentes. As que puxam a carroça são, tipo, falam. E são meio humanos, meio cavalos. Uma coisa diferenciada ali, uma mitologia bem legal. E ela faz uma amizade com umas meninas ali que são iguais a ela. Muito legal também. Gostei muito da amizade e da irmandade. Ela era, assim, no começo do livro, uma garota muito tímida, muito envergonhada, com muito medo de não ser pura. Ela, assim, tem os... Como que chama? Ai, tipo, uma religião ali. Umas coisas sagradas que eles falam, assim. Sabe que enfiam na cabeça das pessoas, que é o certo. E não é. E ela sofre muito preconceito. Por ser negra também, porque ela mora no norte. E as pessoas que têm a pele escura moram no sul. Então, eles têm um pouco de preconceito em relação a isso. E depois que descobrem o que ela é mais ainda. E ela não sabe o que ela é, realmente. E, assim, ao longo do caminho, ela vai descobrindo pequenas coisas sobre ela. E, no final, ela descobre a grandiosidade que ela é. E que foi escondido a vida inteira dela, né? Então, é bem legal, assim. E chegou uma parte que eu achei que eu não ia gostar. Porque começou a elas irem para esse treinamento de lutas e ficarem mais fortes e tal. Pensei, ixi, essa parte eu não vou gostar. Porque eu não gosto de cenas de luta, de guerra, de treinamento. Eu não gosto, sabe? Então, pensei que ia ficar chato. Mas não ficou. Foi só uns detalhes, assim. E aí, elas conheceram... Aí, tem uns garotos que vão ser os companheiros delas, tipo, para ajudar elas na batalha. Cada uma ganhou um. E aí, o dela é tão querido. E aí... Só que eles têm muito preconceito também por não conhecer. E aí, depois que eles ficam conhecendo como é, as coisas mudam. Então, assim, gostei bastante. Me agradou esse livro. Super recomendo para vocês. Não sei ainda que nota eu vou dar. Eu não sei se tem continuação. Eu acho que tem. Mas ele poderia terminar, sim. Mas eu acredito que tem a continuação, sim. Vou até dar uma procurada depois na Amazon para ver se tem. Porque eu achei bem legal. Essa capa é linda demais. E como... Eu tenho percebido como tem surgido livros assim, né? Com culturas diferentes. Com mais representatividade. O que que acontece? As editoras estão comprando os direitos de livros assim. Elas meio que se acordaram que elas precisam mudar um pouco, né? Trazerem coisas novas. Então, acho que é isso. Porque os livros sempre existem lá fora, né? Os... Os... Ai, muita coisa aqui. Meu negócio. As pessoas escrevem, né? Livros assim. Só que o Brasil, as editoras, não compram, né? Mas, nesse caso, a Galera Record tem comprado bastante livros legais. Como o... Os Garotos do Cemitério, que tá ali. É muito legal também. Tem muita representatividade latina. É... De gênero, transgênero e tal. Agora eu não sei mais, gente. Mas... Olhando ali... Tá meio que uma bagunça meus livros. Porque eu tô tirando livros pra vender. Aí tá buracos, assim, ó. Cada vez que eu olho, eu digo, ah, esse livro eu não quero mais. Então, eu vou tirar. Então, é meio que isso. Então, foi isso, gente. Eu li e estou feliz com essa leitura. Foi uma fantasia diferenciada. Eu achei que ia seguir um caminho muito parecido com outras coisas. E no final me surpreendeu, porque não seguiu esse caminho. É bem rapidinho de ler. Recomendo pra vocês. O que vou ler agora, não sei. Mas conto pra vocês, porque agora eu tenho que ir lá cuidando do meu almoço, tá? Não posso ficar de papo aqui, senão o negócio queima. Oi, vlog. Hoje é quinta-feira. Não vim falar de leitura com vocês ainda. Eu comecei um livro novo. Comecei nossa música, que é a leitura do Justi Clube deste mês. Vamos discutir no domingo. Então, eu preciso ler essa semana sem falta. Mas eu li muito pouquinho ainda, pra falar pra vocês. Bem no comecinho. Mas eu comprei algumas coisinhas de Black Friday. E quero mostrar pra vocês. Tem uma caixa aqui, que eu nem abri ainda. E tem uns produtos aqui que eu já abri. Porque o Enzo queria um perfume que eu comprei pra ele. E ele tava todo dia me perguntando. Mãe, o perfume não vai chegar? Calma. Daí chegou, daí eu tive que dar pra ele. Mas o que eu comprei? Algumas coisas da Eudora. A Nina Secrets. Eu super acompanho, adoro o trabalho dela. Lançou alguns produtos há algum tempo na Eudora, né? Eu já tinha comprado. E agora ela lançou uma paleta nova. E eu achei linda e quis comprar. Então, vamos sobre vocês que eu comprei. Comprei a esponjinha. Eu já tenho uma. A minha é da Mari Saad. Mas me falaram que essa aqui é boa também. E é bom ter duas pra revezar, né? Comprei também a base. Eu já... Eu já tenho uma. Já usei. Mas tá acabando. E a minha cor é a mais clara que tem. É a 00. Então, eu comprei de novo a base. Aí eu comprei uma máscara de cílios que tava bem baratinha. Não lembro o preço, mas era tipo 15 reais, eu acho. Não sei se eu vou gostar porque é de volume. De volume eu me borro toda. Mas pode ser que... Ó, o aplicador é bem... Bem diferente. Depois eu testo. Eu posso fazer um vídeo me maquiando, né? Um vídeo não, né? Um take. Me maquiando com os produtos que eu comprei novos. Que eu sei que vocês gostam. Aí eu comprei a máscara de cílios da Nina também. Porque aí não quer demais, né? Eu já vi resenhas bem positivas. O aplicador é bem legal. E por fim, o que me fez fazer a compra, né? Na verdade, foi a paleta. Tá lacrada. Vamos abrir. Uma paletinha. Preciso de uma nova paleta? Não. Mas, né? Eu acho bom pra levar na viagem esse tamanho dela aqui. Então, eu resolvi que eu queria comprar. E tava... Sempre quando lança o produto, ele lança mais barato, né? Ele lança com uns 20% de desconto, eu acho. E como eu sou representante rodora, eu tenho mais a minha comissão, né? Então, sai mais barato para mim. Ou para eu. Como queiram falar. Paletinha. Bem linda. Vamos ver se eu for abrir. Olha só. Lindas as cores, né, gente? Eu não tenho nenhuma sombra preta. Agora eu tenho uma sombra preta. Agora eu tenho que ver algumas maquiagens para poder reproduzir, né? Porque eu não sou muito bom em misturar cores e tal. Eu gosto quando tem uma sombra de uma cor só que eu posso esfumar. Aquela mesma sombra fica tudo bem. É assim que eu gosto. Vamos, então, a este daqui que tá bem grande essa caixa. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Eu não lembro mais o que que eu comprei. Porque tava uma promoção de Black Friday. Um monte de produto baratinho. E aí eu fui botando no carrinho para não pagar frete. E é basicamente coisas para levar em viagem. Tudo travel size. Travel size, para quem não sabe, é tamanho de viagem. Full size é tamanho normal. Vamos ver se abre. Agora. Acho que abriu. Tá meio difícil, hein? Nossa. Ai, eu odeio abrir essas caixas. Odeio. Até eu dou que nem assim. Mas acho que abriu. Minha nossa senhora. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos ver. Esse aqui, eu acho que era um brinde. Uma amostra de base. Com certeza é uma cor que não vai dar certo para mim. E vinha um demaquilante bifásico. Deixa eu ver o size. Ah, não. Esse aqui é água micelar. Então, esse era um brinde. Ou esse era um brinde. Ou eu comprei. Esse aqui vem o demaquilante bifásico e um batonzinho. Então, para viagem, esse tamanho é perfeito. Então, em casa eu uso só o óleo demaquilante. Mas para levar para viagem, confesso para vocês que foi difícil. Porque, olha, o negocinho vazou uma vez. Não foi legal. Comprei essa mascarazinha. Estava sete e pouco, eu acho. Liga dos coloridos. Já usei. Não vejo tanta diferença. Mas eu gosto de ter para levar em viagem também. Juventude dos fios. Esse aqui é o quê? Esse aqui é um perfume. Almoço de perfume. Coffee Woman. Parece bom. Não sei. Vamos espirrar para ver. Também gosto de levar em viagem. Eu aproveitei, né? As coisinhas de viagem. É bom. O que é que é isso aqui? Esse aqui é um pincel. Até vou abrir. Deixa eu ver. Para viagem também. Também estava um pouco barato. Um pincel de pó. Uita. Tem um plástico aqui. Ai. Meu Deus. Que dificuldade. Ah, tá. Ele faz assim, ó. Daí você usa e puff. Gostei também. O que é que temos aqui? Um creme hidratante. Agora eu estou hidratando muito a minha pele. Recomendação da minha dermatologista. Que eu tenho que hidratar muito a pele. Então, comprei um. Estava... Um preço bom. Esse daqui, deixa eu ver o que tem. Esse aqui acho que é para dar volume no cabelo. É spray volumador. Da mesma linha de juventude dos fios. E os fios mais encorpados. Efeitos de capa de chuva. Como usa? Não sei. Depois, quando for, eu comprei um shampoo que eu nem lembrava. Ainda bem que eu abri essa caixa antes de comprar na farmácia. Porque eu já estava fazendo meu carrinho na droga raia. Preciso comprar uns medicamentos. Eu ia comprar creme hidratante. Ia comprar shampoo para o cabelo oleoso. Aí, comprei esse aqui. Tá? O que mais? Esse aqui é um hidratante para as mãos. Bem pititico. Adoro hidratante para as mãos. Esse aqui também é hidratante para as mãos. Gasto muito e adoro. E acho que... Ah, tem mais. Peraí. Esse daqui é o quê? Outro perfume. O cofre é bom. Esse aqui é do Arbo. Vamos ver se é bom o Arbo. Esse é bem fresco, né? Vou passar ali para ver. E acho que tem só mais uma coisa dentro da caixa. Se não me engano. Acho que o Arbo é muito Arbo, né? É muito botânico. Não sei se eu gosto. Acho que é um cheiro meio masculino. Será que eu comprei o masculino? Acho que não. Não está dizendo nada. Mas é bem planta, sabe? Bem de cheiro de planta. E o cheiro de planta, para mim, é bem parecido com o cheiro do shampoo. Cheiro de homem. Não gostei muito desse Arbo, não. O outro até gostei. E a última coisa é mais um creme hidratante. Esse é jasmin sambac. Bom para levar em viagem também esses tamanhos. Terminou, gente? Terminou. Então, era isso. Vocês gostaram das minhas compras? Já usaram alguma coisa para me recomendar? Me contem. O que eu quero saber. E depois eu volto com leituras. Gente, estou aqui arrumando. Finalmente, os meus lixos chegaram. Agora vocês não vão ter mais esta visão depois que eu arrumar, né? Vão ter esta visão. Eu coloquei as minhas flores ali em cima. Por enquanto. Não sei se eu vou deixar. Aqui, tive que tirar quadro da parede. Arrancou papel de parede, mas tudo bem. E depois vocês vão mudar a planta para cá. E aqui é os quadros que estragaram a parede. Trono de vidro. Eu trouxe da Bienal esses quadros. E esse aqui é um outro. Ai, gente. Mais livros para vender. E aqui embaixo. Esse daqui não tinha também. Agora eu vou arrumar. E depois eu mostro para vocês depois de pronto. E bookshelf tour vem aí, né? Agora estou pensando como eu vou decorar. Essa parte está assim. Aqui eu tirei. Tinha alguns livros. E aqui eu estava guardada. Essa caixinha eu resolvi tirar ela para fora. Para aparecer. Então eu vou ver como eu vou arrumar. Oi, vlog. Hoje é domingo. Daqui a pouco eu vou sair para almoçar. Mas eu vim conversar com vocês sobre as leituras antes. Porque eu acabei de terminar um livro. E agora a minha decoração. Vocês podem ver como ficou. Depois eu mostro com detalhes. E com certeza eu vou fazer um bookshelf tour, tá? E o Enzo está brincando na Forge Pokémon. Relevem esse barulho. Olha como ficou lindo. Eu amei. Mas depois eu mostro melhor. Eu mudei algumas coisas aqui. Também mudei bastante coisa. O que eu terminei, então? Eu terminei. Não lembro qual foi o dia. Princesa Mecânica. Foi um livro que eu demorei mais para ler. Porque ele tem 500 e poucas páginas. Não, 430. Dizia 500 no Scoop. Ué, que estranho. Mas, enfim. Era outra edição, provavelmente. Não sei. Até essa linda aqui. Olha só. Todo amarelado, né? Porque os livros da Record sempre acontecem isso. Eu não sei porquê. E finalizou, então, a minha saga de Cassandra Clare por este ano, tá? Porque não vou ler mais nenhum este ano. Eu não aguento ler mais um livro de Shadowhunters este ano, tá? Porque eu tenho quatro. Eu li quatro este mês. Então, assim. Foi um por semana. E, apesar de serem livros legais, foi cansativo a mesma história. Muito seguido. Então, agora eu vou dar um tempo. Dezembro eu não vou ler nada. De Cassadores de Sombras. E, provavelmente, em janeiro eu começo, né? A outra trilogia, que é Os Artifícios das Trevas. Eu acho que é isso. Então, são outros personagens. Vamos ver o que eu vou achar. Gostei do final. Esse livro se interliga muito com o último, de Instrumentos Mortais. Tô vendo o que tem aqui, gente. Não é nada. Achei que tava quebrado a minha película. Tem uma ligação muito grande, principalmente com dois personagens daqui e dois personagens de lá. Ah, na verdade, eu não terminei esse livro, não. Tô mentindo pra vocês. Eu vou pegar o livro que eu... Esse livro que eu terminei, eu tava confundindo. Foi semana passada que eu terminei o outro. Eu não anotei, mas acho que foi semana passada. E aí... Agora, eu entendo por que que diz que tem 500 páginas. Esse aqui tem 500. 530. Tá certíssimo. Esse aqui já não tá tão acabado. Porque foi um dos últimos que eu comprei, acho, sei lá. Enfim. Então, esse livro se interliga muito com Princesa Mecânica. O final dos dois, algumas partes no meio, algumas explicações do que aconteceu no outro. Então, eles quase que estão... Assim, depois do final... O epílogo do outro tem tudo a ver com este livro. Porque se encontram... Os personagens se encontram nos dias atuais. Então, fica aí, né? Esse mistério pra vocês. Quem não leu, não vai entender. Mas quem leu, vai entender o que estou falando. Com certeza, né? E eu gostei do final. Acho que fiquei, assim, meio confusa em relação a algumas questões do Simon. Mas foi satisfatório. Foi bom terminar. Eu achei que ia ter um grande final diferente. Sei lá. Talvez apareça... Os personagens daqui apareçam nas outras séries. Anos depois, com família e tal. Eu achei que ia acontecer alguma coisa relacionada... Gravidez, filhos, casamento, anos passando. Mas não aconteceu nada disso. Mas, mesmo assim, foi legal. Gostei. Quatro estrelas, tá? O outro livro que eu comecei é o livro do Justi Clube. Eu não lembro que dia que eu comecei. Eu li um pouco por dia. Mas li mais com afinco. Sábado. Ontem eu li bastante. Eu achei que eu ia ler só 50% do livro. Mas eu li bastante. Hoje de manhã eu terminei. Que é o livro do Justi Clube. Eu falei pra vocês que tem discussão. Hoje é às sete horas. Eu não posso esquecer. Porque, às vezes, eu esqueço. O livro, então, é o Nossa Música. Esse era um livro que eu tinha muita expectativa. Porque todo mundo falava que era muito bonito. Que era de chorar, emocionante e tal. Esse livro é um tipo de romance que eu gosto. É o tipo de romance que eu gosto. Que é romance com drama. Com coisas acontecendo. Com questões familiares. Sem aquele romance muito meloso. Só do casal. É isso que eu gosto. Em livros de romance, tá? O que que essa história, então, a gente tem? A Ali, no momento atual, ela recebe a polícia na casa dela. Ela tem um filho de seis anos. Falando que teve um problema com o marido dela. Que é o Joey. O que aconteceu com o marido dela? Ele estava voltando pra casa. Eu acho, não sei. É época de Natal. Então, lá está tudo nevando. Lagos congelados e tal. E uma criança estava caída num lago congelado. E ele foi lá salvar. Conseguiu salvar a criança. Só que o cachorrinho deles também estava lá. Tentando sair da água e se afogando. E eles pediram, por favor, pra ele salvar. Ele foi lá e salvou o cachorro. Só que o gelo quebrou. E ele meio que se afogou, assim. Ficou meio congelado. Enfim, foi levado para o hospital. Em contrapartida, a gente tem a Charlotte. Que está fazendo a unha e tal. E recebe uma ligação. Que o marido dela desmaiou. Ele estava comprando um anel pra ela. Alguma coisa. Eles iam viajar. E aí ele, tipo, teve um ataque cardíaco. Alguma coisa assim. Tá? Beleza. Foi para o hospital muito preocupada também. E essas duas se encontram. Quando elas se encontram, o passado vem à tona. Porque tem tudo a ver a história das duas, tá? A Ali já foi namorada do marido da Charlotte. Foi o grande amor da vida dela. O primeiro amor. Só que a Charlotte entrou na história. E aí eles acabaram terminando. Anos se passaram. Então a gente vai ver essa história. Pouco a pouco. Como foi acontecendo. Como que foi o término. Como que foi essa gravidez. Como que ela conheceu o Joy. Como ela se apaixonou pelo Joy. Por que ele é o marido dela agora. E é muito legal de acompanhar. Eu fui me apegando a eles. Fui sofrendo junto com eles. E gostei bastante. O final. Me fez chorar. E aí eu tava terminando de ler ele. Já tinha feito maquiagem agora de manhã. E tava assim. Não posso borrar minha maquiagem. E tava chorando. Porque é um final assim. Muito triste. Emocionante. Não sei. Não sei explicar. Então. Eu ainda estou analisando. Que nota eu vou dar para este livro. Eu esperava mais. Mas ao mesmo tempo. Foi bom. Foi muito bom. E deixa aquele sentimento. De você analisar a sua vida. Sabe. Eu gosto de livros que mexem comigo. Que mexem com a minha cabeça. Exceto os de terror. Que mexem de uma forma que eu não gosto. Mas outros livros. Os livros. Para mim. Eles tem que ter algum sentido. Tem que me fazer sentir alguma coisa. Ou dar muita risada. Ou chorar. Ou ficar reflexiva. Ou pensar. Sabe. É isso que eu gosto nos livros. Os livros que me marquem. Eu acho que esse livro me marcou um pouco. Talvez eu favorite ele. Ele não é perfeito. Mas pelo que ele me fez sentir. Talvez eu favorite. Você começa a analisar. Como você está levando a sua vida. A vida é muito frágil. Se você está aproveitando a sua vida. Se você está dizendo. Que ama as pessoas. Que estão ao seu lado o suficiente. Se você está aproveitando com elas. Se você está dando o devido valor a elas. Então é um livro que te faz pensar muito nisso. Nós estamos combinando de verde. Olha lá. Que lindos. Deixa eu tentar subir aqui. Você nem cabe no meu colo. Nem cabe. É. Manda um beijo. Tchau. Tchau. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vlog dessa semana. Eu já vou terminar por aqui. Porque provavelmente eu não vou ler mais nada hoje. Ou se eu ler vai ser muito pouco. Então já me despeço. Um dia de noite o ponto que a gente grava. É. E se inscreva no canal. O que mais? E ativem o sininho. E? E sempre ativem as notificações. E deixem o like. E sempre assistam. E sigam a mamãe lá no Instagram também. Aham. É isso aí. Beijo. E até mais. Tchau. Tchau.